Olá galera do YouTube Master falando aqui, hoje eu trago de volta a continuação da série de artes conceituais do jogo do Resident Evil 4 Nesta série eu mostro para vocês as artes conceituais dos cenários do game E esse é o terceiro episódio, então se você não assistiu os outros dois, recomendo que assista antes desse ou então depois desse daqui para ver as outras artes conceituais Como vocês podem ver são essas artes que estão na tela Artes conceituais nada mais são do que pinturas sobre as ideias de como será o cenário do jogo antes dos cenários serem feitos Então é isso mesmo, essas pinturas foram feitas antes de começar sequer a modelarem os cenários 3D do game E elas são encontradas no PDF Resident Evil 4 Digital Archives Então sem mais enrolações, bora para o vídeo Artes conceituais dos cenários, parte 3 Antes de começarmos galera, deixa seu like e compartilha esse vídeo para os seus amigos, beleza? Vamos dar essa força Essa foi a última arte conceitual do vídeo passado Aonde mostramos uma arte que parece ser o começo do castelo ali do Salazar Porém antes de continuarmos com as artes conceituais do castelo Há algumas artes da vila que eu ainda não mostrei Então bora vê-las antes A primeira é esta daqui Nesta arte nós vemos uma grande mansão Com até chaminés e etc Árvores em volta Creio eu que possivelmente é essa arte conceitual da mansão do Bitores Mendes Nós vemos aqui a porta avermelhada Como se fosse a porta aqui Pela qual saímos mesmo da casa do Bitores Onde enfrentamos o Doutor Salvador pela segunda vez, lembra? Pois bem, acho que só pode ser a casa do Bitores mesmo Porque no game não temos nada parecido com esta casa Mais do que a casa do Bitores E com certeza aparenta ser na vila O conceito então está presente Uma arte muito bonita A próxima arte conceitual é esta daqui Que se vai olharmos já dá para saber aonde é Este é o outro lado da parte do Del Lago Vemos que há algumas diferenças na casinha, na cabana ali Porém o conceito é o mesmo Temos o lago, temos a ponte ali para amarrar o barco E temos claro o grande portão com símbolos dos iluminados Que vai para aquela caixoeira Olha só o Leon ali Ele parece estar com colete Interessante E claro, um detalhe que eu não poderia deixar de falar Parece estar de dia aqui na arte conceitual E no game Nós só conseguimos acessar esta área de noite Então talvez isso mostre que a ideia original Seria poder vir para cá de dia também Interessante, né? Na realidade É possível vir aqui de dia Porém com hack E eu mostro isso no vídeo antigo, este vídeo Cruzando o Lago de Dia da série Lugares Secretos Então se ficou curioso, veja lá E a próxima arte conceitual é esta aqui Olhando aqui de cara Eu já lembro da luta do Bitores Mendes Pode ser o celeiro do Bitores Mendes A arte conceitual dele E aí eu fui lá para comparar E pasmem, é incrivelmente parecido O conceito com certeza está aqui Olha só a escada ali ao fundo Tem também as colunas de madeira Onde ele fica se pendurando no modo aranha Então é bem interessante esta arte conceitual Olha só Sem sombra de dúvidas É a arte conceitual da área Que lutamos contra o Bitores Mendes E vocês o que acham? Bem bonita esta arte, né? Cheia de detalhes, correntes Coisas penduradas Realmente Até o teto Esta é uma das artes que mais foram fiéis no game E esta aqui é a próxima arte conceitual Aqui nós vemos o Leon em uma espécie de beco Pelas matas E ao fundo nós vemos como se fosse uma casa ali Não dá para ver ao certo o que é ali Porém ele aparenta estar ainda na vila Agora esta imagem é bastante intrigante Porque eu não consigo realmente identificar O que pode ser aquela construção ao fundo Se é uma casa, uma torre Eu não consigo identificar E eu não consigo lembrar de nenhum local no game Que pareça com este aqui Então o que vocês acham galera? Coloca aí nos comentários Seria esse um local descartado do game? Que nunca existiu? Mas é uma arte bem interessante Leon está de colete e tudo Mas bora para a próxima Agora galera Voltaremos às artes conceituais do castelo Continuando diretamente do vídeo passado Começando de cara com uma arte muito louca Olha isso cara Que bonita Aqui nós vemos que o castelo está bem escuro Temos estátuas ali nas colunas De algum animal feroz Olha o tamanho de Leon em relação ao cenário O cenário é enorme E olha só Temos um ganado ali naquela janela Observando o Leon E ele parece estar segurando uma lança Hum Seria ele um inimigo descartado? E observando pouco Sabemos qual sala é esta Ela é a arte conceitual deste local no game E aqui nós percebemos galera A diferença da magnitude que é A arte conceitual Para o que realmente saiu no game Dá para ver como os gráficos da época Infelizmente não conseguiram expressar a magnitude que é presente nesta arte conceitual Fala a verdade Na arte conceitual não é muito mais da hora do que realmente foi feito? E olha só Na arte conceitual nós temos justamente quem apareceu na cutscene nesta área Os dois verdugos e o salazar lá no finalzinho Bem aqui Justamente para confirmar que esta arte conceitual é desta área mesmo Percebemos que aqui na arte conceitual Ainda não havia a ideia de colocar Aquela placa que tem as quimeras Temos que em vez disso há soldados ali Armaduras E aqui está a entradinha que vamos para a parte ali onde lutamos contra o primeiro garrador Eu particularmente gostei muito dessa arte conceitual Mais do que o que realmente saiu no game E olha só que bonito Essa outra arte conceitual Aqui nós temos a estrada com os dois cavalos E ali do lado temos um quadro Eu não consigo ver exatamente o que é o quadro Mas parece ser uma pessoa E claro que sabemos que essa arte conceitual é deste corredor aqui Desses cavalos que sopram fogo Eu acho que essa ideia do fogo não está na arte conceitual Porque não faz sentido Não sei quem foi que teve essa ideia Mas tudo bem Mas agora eu reparei uma coisa esquisita e bizarra Olha só Um dos cavalos é um cavalo normal Agora esse daqui Não parece normal? Parece um cavalo deformado Talvez seja um outro animal Não parece? Veja só É diferente Interessante Será que foi proposital? Uma coisa que dá para repararem É que as artes conceituais do castelo São muito mais sombrias Do que o que realmente é no jogo No jogo é muito mais tranquilo Se você comparar as artes conceituais Nas artes conceituais Mas tudo parece mais sombrio Mais tenebroso O que é muito legal dessas artes Agora olha que legal essa arte conceitual Mostra as partes do castelo Parecido com a parte do começo ali do castelo Onde os ganados Os cultistas Ficam jogando as bolas de fogo As pedras inflamadas É claro que com certeza Isso daqui representa Justamente a ideia das catapultas Isso que eles queriam transmitir Aqui Tanto que o ambiente em si Não parece tão importante nesta imagem Tanto que está cinza Não está nem pintado O que está pintado É somente as bolas de fogo O ambiente aqui tem como se fosse Uns andames ali de madeira Mas enfim Eu acho que o conceito Representa mais ou menos O começo do castelo Que é onde justamente Vemos as catapultas Mas com certeza A ideia O conceito Que eles querem demonstrar aqui É justamente a ideia Do impacto das pedras de fogo Lançada pelas catapultas Muito legal Agora olha só que interessante Essa próxima arte conceitual O Leon está numa parte do castelo Que parece um calabouço Há cadeiras de madeira Há lareira Há o símbolo dos luz iluminados Ali como se fosse um altar E percebemos que pelas escadas Esta é uma parte abaixo do castelo Percebemos que chegamos aqui Descendo escadas E pelo que me parece Isso parece uma parte descartada do castelo Eu não lembro de nenhuma parte do castelo Que se pareça com isso A única parte que é mais ou menos parecida É quando chegamos com a Ashley Aqui na sala do mordomo Temos o piso de madeira Temos as paredes brutas assim Mas vemos que não é Nem um pouco parecido com essa sala Não é a mesma sala Creio eu que essa arte conceitual Acabou sendo uma sala Que nunca existiu no castelo Mas veja só como que ela é bonita Deveria existir essa sala E veja só Nas últimas artes conceituais O Leon está com a jaqueta dele Aqui no castelo Com a jaqueta Como assim? Será que os produtores não decidiram ainda Que ele iria perder a jaqueta? E quem souber traduzir essas palavras em japonês Mano pode colocar nos comentários aí Que eu vou adorar ler E olha só Essa arte conceitual Há uma segunda versão dela mesma Onde ela possui mais mobílias Mais roupas E etc Veja aí a diferença Olha só Agora olha só que legal Essa arte conceitual Nós vemos uma sala abandonada Como se fosse um porão Cheio de teias de aranha E há nessa sala armaduras Tudo bem que dá pra ver Que é só o torso das armaduras E não elas completas E é claro Que vendo essa sala Com certeza já lembramos Da parte da Ashley Após completar o puzzle Onde está tudo escuro Tudo cheio de teia de aranha Com certeza É a arte conceitual Dessa parte Mas vendo as armaduras Eu acho que a Capcom Não tinha ideia De as fazerem se moverem Pois elas estão Sem as pernas E para que será Que é essa mesa Que eles colocaram Aqui em cima Bom não sabemos Aqui era uma ideia Diferente Mas com certeza O conceito dessa arte Foi para a parte da Ashley Lá no porão escuro Agora essa próxima arte conceitual É de alguma escadaria Com tapete vermelho Olha que bonito Olha que interessante Para manter o tapete No lugar Existem uns ferros Ali em cada degrau Hum Isso realmente deve ser Algo utilizado Na vida real Legal o detalhe E vendo esse corredor Com aquela porta ao fundo Com certeza nós lembramos Dessa parte Depois dos dois garradores Só pode ser Essa parte Dessa arte conceitual Só não tem Aquelas estátuas Dos dois lados E vemos que o corredor Que foi feito no game É menor E menos magnífico Do que o que está Na arte conceitual Mas o conceito Está presente Com certeza É essa área Até porque A próxima área conceitual É a continuação Desta Essa daqui Aqui nós vemos Uma sala magnífica Com um trono Em seu centro Com jarros em volta Olha que interessante Jarros desses Que estão presentes Na versão do game E claro No meio da sala Há esse quadrado No chão Que vocês acham que é Este quadrado no chão É a armadilha Do Salazar Para Leon E isso com certeza Já estava planejado Na arte conceitual Tanto que a próxima Arte conceitual É a continuação Dessa também Mas realmente A sala ficou Até que bem fiel Ao original Olha só uma comparação Bonito E agora A próxima arte conceitual Continuando diretamente Desta Olha só que arte Irada Leon está ali E acabou de se salvar Da armadilha de Salazar Olha só os ganados mortos Ali nos espinhos Que há No fundo Deste local Mano Que arte Irada É uma das minhas preferidas Já E aqui no jogo Original Também Ficou bem Legal O conceito Da arte conceitual Realmente Apesar de ser Algumas coisas Diferentes Está bem Internalizado Aqui Nesta parte Muito irado E agora Essa arte conceitual É uma das mais Daora Uma das mais Legais Na minha opinião Mano Eu queria muito Poder entender Essas frases E japonês Nas imagens Ela deve falar Alguma coisa Por exemplo Ali Onde o Leon Fará alguma Engrenagem Mexer Alguma coisa Mano Olha que bonito Temos a fundo Umas casinhas Ali Parecendo Essa parte Das minas Do castelo Temos aqui A máquina Escavadora Que vemos Nas minas Do Salazar Diferente Mas vemos Olha só Mas porém Olha ali Ao fundo Nós temos Muitas coisas Que não temos Nas minas Definitivas Temos umas pontes De madeira Ali Que vai para Uns outros Locais Mano Me dá vontade De jogar Essa versão Do Resident Evil 4 Só para ir Naqueles coisas Ao fundo E saber O que tem Lá O conceito Está presente Nas minas Porém Aqui na arte Conceitual Você vê Que havia Muito mais Ideias Para o cenário Que não Foram usadas O jogo Claro Que vai ser Mais simplificado Mas Você vê Isso É muito Interessante E aqui Está o Leon Como seria O tamanho Dele Em relação Ao cenário Realmente Uma das artes Mais legais De todas Que eu vi Agora A penúltima Arte Conceitual Do dia É esta Daqui Vendo Isso daqui Com certeza O que me Vem Na cabeça O calabouço Um desapreso Dos novos Estadores E ali É a parte Onde está Inundada Interessante Que temos Ali Um corredorzinho Com umas janelas Umas grades É uma arte Conceitual Bem simplificada Com certeza Eu acho Que aí Representa A parte Dos novos Estadores Parece O calabouço Tem a mesma Atmosfera Digamos Assim Apesar De não Ser Uma parte Que dê Para reconhecer Mas O conceito Está Presente Lá E agora A próxima E última Arte Conceitual É esta Daqui Também Uma Das Mais Nas escadarias Lá Embaixo Nós Vemos O portão Onde Salazar Entra Com seu Verdugo Para subir Pelo Elevador E conseguimos Ver O caminho Que as Escadarias Fazem Dando A volta Ali Até mesmo Pelo Elevador Como Realmente É Feito No Jogo Apesar De que Aqui Nas Artes Conceituais A torre Parecia Menor Olha Só Daqui Já É Possível Ver O Seu Final Ali Onde Está Aberto Temos Os Andambios De Madeira As Construções Que Temos Realmente No Castelo Original Creio Eu Que Na Hora Que Eles Fizeram Para O Game Decidiram Deixar Maior A Torre Deixar Realmente Uma Torre Que Aqui Parece Que Seria Mais Série Das Artes Conceituais Isso Faz Parte Da História Do Nosso Querido Resident Evil 4 Antes De Ser Lançado Então Valores Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui Muito Obrigado A Todos Que Assistiram Deixe Se Não Deixou Se Inscreva No Canal Se Você Não É Inscrito Eu Vou Ficando Por Aqui Master Falando Se Despedindo Não Esqueça De Estamos Há ?